E aí E aí Quem não... Entendeu? Obrigado. Eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou que todas essas coisas nos gentios procuramos. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que há necessidade de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus, ou a sua justiça. E todas essas coisas vão ser acrescentadas. Obrigada, vereador Nino. Solicito a secretária que faça leitura da ata da sessão anterior. Ata da 45ª Sessão Ordinária Itinerante do 2º Período Legislativo da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Ibiguaçu, realizada no dia 15 de 8 de 2015, às 10h, na Praça Soldado Célio de Oliveira, Jardim São Miguel, Juntamente com o evento Prefeitura com você. Aberta a sessão, verificada a presença de quórum legal, a senhora presidente cumprimentou os presentes e solicitou ao vereador Ney Cláudio da Cunha que fizesse a leitura da Bíblia. Solicitou à primeira secretária a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada por unanimidade. Após leitura do expediente e do horário das manifestações parlamentares, usaram a palavra o senhor prefeito municipal Ramon Wollinger, os vereadores Ney Cláudio da Cunha, André Clementino da Silva, Magalia Liane Pereira Prazeres, João Domingos Zimmermann, Douglas Borba, Maria Bernadette Salazar, Wilson Norberto Alves, Manuel Ayrton Pereira, José Braja Silveira, Ednei Miller Coelho e Salete Orlandina Cardoso. Não havendo mais inscritos no horário das manifestações parlamentares por deliberação do plenário, não houve intervalo regimental. Na ordem do dia foram deliberados os seguintes documentos. Projeto de Lei nº 23 de 2014 do Executivo que dispõe sobre concurso público para escolha do hino oficial do município de Ibiruassu e das outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Projeto de Lei nº 40 de 2015 do Legislativo de Autoria de Todos os Gereadores que dispõem sobre a instituição no âmbito do município de Ibiruassu do Programa Municipal de Descarte, Armazenamento e Reciclagem de Óleos e Gorduras, bem como sobre a conscientização da população sobre o tema e das outras providências. Discutido e aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de Lei nº 41 de 2015 do Legislativo de Todos os Vereadores que denomina Mercado Público Municipal. Francisco Wollinger e da Outras Providências. Discutido e aprovado por unanimidade em primeira votação. Decreto de Lei nº 46 de 2015 do Vereador João Domingos Zimmermann que solicita a cópia dos decretos do Executivo de março a julho de 2012. Discutido e aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais matérias a serem deliberadas e não havendo inscritos nos horários de manifestação pessoais, a Presidente comunicou as matérias a serem deliberadas na próxima sessão. Projeto de Lei nº 40 e 41 do Legislativo em segunda votação. Projeto de Lei nº 15 de 2015 do Legislativo em primeira votação. Projeto de Lei nº 23, 24, 25, 26 e 29 do Executivo em primeira votação. Requerimentos lidos na sessão de hoje. Agradeceu a presença de todos. Convidou os nobres geradores, bem como servidores e munícipes, para continuar no programa Prefeitura com você. E convocou-nos para a próxima sessão ordinária que acontecerá no dia 17 de 8 de 2015 às 18 horas. E deu por encerrada a presente sessão. Eu, Magalinha Liane Pereira, Prazeres, primeira secretária, Lavreia Presenteata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada, estando a gravação integral da sessão à disposição em meio digital. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura do expediente. Projeto de lei complementar número 16 de 2015 do Poder Executivo. Institui o Código de Vigilância em Saúde e dispõe sobre normas relativas à saúde do município de Biguassu e estabelece penalidades a outras providências. Convite da Associação Valor da Roça, Associação dos Agricultores Familiares da Roça do Torco de Biguassu. Ilustríssima Senhora Salete Orlandina Cardoso, Associação dos Produtores Familiares da Roça do Torco de Biguassu. Tenho a honra de convidar a Vossa Senhoria para participar no dia 24 de agosto de 2015, com início às 18h30, na Igreja Católica de São Mateus, a festa de comemoração de dois anos de fundação da Associação. Edésio Paulo Petro. Projeto de Lei nº 51 de 2015, o Poder Legislativo. Autor, vereador Douglas Borba. Dispõe sobre prioridade na tramitação de processos administrativos junto ao município de Biguassu para idosos acima de 60 anos e da outras providências. Projeto de Lei nº 52 de 2015, o Poder Legislativo. Autor, vereador José Braja Silveira. Altera, dispositivos da Lei Municipal nº 1.237, de 1998 e da outras providências. Projeto de Lei nº 53 de 2015, o Poder Legislativo. Autor, vereador José Braja Silveira. Altera, dispositivos da Lei Municipal nº 3.181, de 2011 e da outras providências. Projeto de Resolução nº 25 de 2015, o Poder Legislativo. Autora, vereadora Salete Orlandina Cardoso. Regulamenta no âmbito da Câmara Municipal de Biguassu a homologação do laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Indica o percentual de insalubridade e determina a obrigatoriedade do uso de equipamentos e proteção individual e da outras providências. Projeto de Resolução nº 26 de 2015, o Poder Legislativo. Autora, vereadora Salete Orlandina Cardoso. Estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015. Indicação 750, de 2015. Caminhão Pipa nas ruas onde a Casam está realizando obras. Autora, vereadora Salete Orlandina Cardoso. Indicação 759, de 2015. Manutenção das ruas do bairro Rio, bairro Cachoeiras. Autora, vereadora Salete Orlandina Cardoso. Indicação 763, de 2015. Pavimentação na Servidão Adolfo Marvo Mendes, no bairro Boa Vista. Autora, vereadora Salete Orlandina Cardoso. Indicação 766, de 2015. Manutenção de calçamento da rua Ivani Correia, Jardim Janaína. Autor, vereadora Irineu Davi Cune. Indicação 767, de 2015. Manutenção de calçamento da rua Guilherme Valdir Nascimento, no Jardim Janaína. Autor, vereadora Irineu Davi. Indicação 771, de 2015. Colocação de faixa de pedestre na frente do restaurante Lanchonete Canto do Sabor, na rua Cássio Reitz, bairro Universitário. Autor, vereadora Ednei Miller Coelho. Indicação 783, de 2015. Manutenção e limpeza na travessa Lauro Miller, no bairro Bom Viver. Autor, vereador Luiz Roberto Felbaque. Indicação 789, de 2015. Lixeira comunitária na rua Vitor Meireles, no bairro Morro da Bina. Autor, vereador João Domingos Zimmermann. Indicação 790, de 2015. Instalação de placas de sinalização de trânsito nas ruas José Ângelo Petit, com João Elias Neves, no bairro Bom Viver. Autor, vereador Luiz Roberto Felbaque. Indicação 791, de 2015. Colocação de uma cobertura na academia de saúde, no bairro Jardim Janaína. Autor, vereador João Domingos Zimmermann. Indicação 792, de 2015. Manutenção na iluminação pública da primeira ponte de São Mateus. Autor, vereador Magali Eliane Pereira, prazeres. Indicação 793, de 2015. Manutenção da proteção lateral da segunda ponte de São Mateus. Autor, vereador Magali Eliane Pereira, prazeres. Indicação 794, de 2015. Solicita a instalação de iluminação pública na segunda e terceira ponte de São Mateus. Autor, vereador Magali Eliane Pereira, prazeres. Indicação 795, de 2015. Limpeza da área institucional na rua Sérgio Murilo Martíngeo, Jardim Janaína. Autora, vereadora Salete Orlandina Cardoso. Indicação 796, de 2015. Limpeza e manutenção da rua Jean Rodrigues de Espíndola, no bairro Fundos. Autor, vereador Douglas Borgo. Não havendo mais matéria no expediente, passaremos as manifestações parlamentares. Convido o vereador Ednei por fazer uso da palavra. Comvido o vereador Ednei por fazer uso da palavra. Comvido o vereador Ednei por fazer uso da palavra. E agora o pessoal da Campeães está dando muita ajuda. E também querido dar parabéns mais uma vez ao sucesso da Câmara Itinerante no último sábado, juntamente com a cultura com você, acho que foi muito produtivo, realmente estão todos de parabéns, principalmente o nosso pessoal da Câmara, que organizou muito bem mais uma vez, né, tudo durante, conforme o figurino, né. Já falei na semana passada, mas volto a falar, já que é um assunto de extrema relevância, no último sábado, na tarde, eu vi a Antônio Carlos e tudo constatar realmente como a situação que está, que ela devia ser 407, mas é um caso, já fizeram alguns remendos lá, botaram alguns, mas é uma primeira chuva forte que dá, tenho certeza que já vai sair tudo, a gente tem que andar, às vezes, mais na contramão do que na nossa mão mesmo, na mão da direita, então, está um caso muito preocupante, eu acho que o DINF, o governo do estado tem que tomar providência o quanto eu acho, que é lastimável, é muito caminhão, muitos, muitos veículos também, então, está preocupante também. Ontem também, eu estava olhando o meu Facebook e vi uma pessoa botou o feliz aniversário para o nosso contorno viário, né, sempre olha ali quem faz aniversário, para deixar uma mensagem e tinha o nosso contorno viário, que completou ontem 17 anos, em 2001, foi quando anunciaram a primeira vez e agora vão anunciar que o final da obra, né, vai ser em 2018 ainda, então, acho que vai passar a maioridade dessa obra, né, então, e a lentidão que está, né, preocupante, já era para ter começado em março de 2014, até agora, já entramos em 2015, então, já estamos quase no final de ano e nada ainda, a coisa que se vê é 4, 5 caçambas puxando aterros e muito devagar, realmente, não sei como é que está para o lado de Palhoça, acho que está pior ainda, por causa daquele condomínio lá que a gente vê nos jornais todos os dias, né. Senhora Presidente, também eu tenho um projeto nessa casa, está lá com o procurador, senhora Presidente, queria, assim, um pouquinho de atenção, é o projeto 131, já foi, já passou pelas comissões e é um projeto que distribui, autoriza o Poder Executivo a distribuir kit de higiene bucal nas escolas, creches, na APAE do município, então, eu gostaria que já está há um tempinho lá, desde antes do nosso recesso. Também, durante o recesso, senhora Presidente, foi postado no site da Câmara e chegou a esta casa aqui um projeto do CECAB, o Centro de Castração de Biguassu, pedindo a atenção dos vereadores para a criação de um setor de vigilância de zoonose, bem como um projeto de lei complementar que dispõe sobre a poça e guarda dos animais de companhia do município. Eu acho que é um projeto muito importante, acho que se você pudesse dizer que na situação que está esse projeto, se já dá como para a votação, como é que vai... Se me permitir, vereador, nós marcamos semana passada o pessoal da vigilância, né, que foi da gestão, marcou para a gente conversar junto com o procurador, na realidade, ele encaminou um projeto, o Gilney, posteriormente ele veio aqui junto com o superintendente na SETE e também a psicóloga que trabalha também lá no Centro de Castração e discutimos alguns pontos porque ele fez um projeto de acordo com o que ele vislumbra trazer recursos de Brasília para a manutenção desse centro e daí eu, posteriormente, pedi para eles marcar, agendar uma reunião com o executivo municipal, porque ele vai mandar do executivo, então seria interessante com o Dr. Gabriel. E daí marcamos para semana passada e infelizmente eles não puderam vir, mas amanhã, até quarta-feira, eles virão para uma reunião junto com o procurador, até para trazer o projeto redondinho, o Daniel vai dar uma olhada no projeto dele e aí sim vem para casa para se aprovar. Na realidade, ele mandou um projeto e veio aqui pedindo para remodelar o projeto e já está com ele novamente o projeto. Obrigada. Que bom, então vai vindo o executivo para a gente. Quando eu vi essa notícia, eu até postei também no meu Facebook e muita gente elogiou, dando parabéns, que seja aprovado rapidamente, porque está demais os cachorros de rua em nosso município, qualquer bairro que a gente vai, no Benaval está demais. Sábado passado eu estava lá nos fundos, naquele ponto de ônibus ali em frente ao CTG, eu contei 12 cachorros, um ponto de ônibus. Imagino o pessoal que vai esperar o ônibus ali, que já embarca com uma pulguinha, alguma coisa junto, então estava aí, não é só, é todo o município, então está por demais, eu acho que está na hora de a gente tomar uma providência também sobre isso. Senhora Presidente, por hoje era só, boa noite a todos. Obrigada, vereadora Ednei, convido a vereadora Magali, que faça leitura e faça uso da palavra. Senhora Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, cumprimento o público presente, internautas, ouvintes da rádio do Iguaçu FM, meu muito boa noite. Gostaria de solicitar a senhora Presidente, que fosse encaminhado para a família da senhora Vanessa Emília de Simas, jovem senhora de 26 anos, moradora do bairro Saveiro, faleceu com a família de na manhã dessa segunda-feira, vítima de uma infecção generalizada por conta de uma bactéria, que adquiriu no decorrer da semana passada, teve algumas vezes na UPA, foi encaminhada para o hospital regional, fez uma cirurgia e não resistiu, faleceu nessa manhã, foi sepultada hoje, então a família da Vanessa, nossos sentimentos e, se possível, encaminhamento de um telegrama de condolências. Eu gostaria de solicitar também, senhora Presidente, que fosse agendado com o Secretário de Obras, vereador licenciado Fernando Duarte, uma audiência pública para tratar de alguns encaminhamentos que é dado dessa Casa Legislativa e não estamos recebendo retorno. Eu entrei com uma indicação no ano passado, 2014, final de 2013, 2014, referente à rua Valdemar Manuel Ferreira, é uma rua na Praia da Pitangueira que dá acesso à Praia da Pitangueira, inclusive nessa rua existe uma casa geriátrica onde tem atendimento a pessoas idosas que pela manhã costumam frequentar aquele espaço para tomar banho de sol e a calçada do acesso à praia caiu já há um ano e meio, não foi dada manutenção, novamente entrei com a indicação esse ano, não tive resposta, não foi realizado o atendimento. A iluminação pública daquela rua também, que dá acesso à praia, já está há mais de dois anos queimada, não foi solicitada a troca da iluminação, não foi atendida. Então, se o secretário Fernando puder nos atender para dar retorno de alguns encaminhamentos que é dado dessa casa. Também entrei com a indicação na noite de hoje de manutenção das três pontos da comunidade de São Mateus, que dá acesso a São Mateus em três diastos. A primeira ponte, ela está com a iluminação pública sem funcionar, a fiação está cortada, as luminárias estão viradas para o lado oposto. E a segunda ponte, a proteção lateral está quebrada em uma parte, solicitei, entrei com a indicação solicitando manutenção e reparo e também instalação de iluminação pública na segunda e terceira ponte, porque por ali transita bastante pedestre, pessoas de bicicleta, pessoas de idade, que é o maior meio de locomoção daquela comunidade e oferece risco esses danos que vem naquelas estruturas. Era o que eu tinha para hoje. Senhora Presidente, eu agradeço a todos e uma boa noite. Obrigada, vereadora Magali. Convido o vereador Douglas para fazer uso da palavra. Senhor Presidente, senhores vereadores, aos rádio ouvintes da Biguassu FM e também aos internautas que nos assistem, nossos assessores, na área da Prefeitura Municipal, em nome da Ana Eliane, esposa do nosso querido vereador Braz, cumprimento a todos os presentes, procurador Alex. O assunto que me traz a tribuna essa noite, senhores, é o projeto de lei de número 51, 2015. 51, uma boa ideia, né, Patê? Uma boa ideia. Então, o projeto de lei dispõe sobre a prioridade na tramitação de processos administrativos junto ao município de Biguassu para idosos acima de 60 anos de idade. Nós temos vigente no Brasil a prioridade no judiciário, nós temos o estatuto de idoso que dá aos idosos uma série de preferências, mas no nosso município de Biguassu, aliás, em boa parte dos órgãos públicos não há, vereador Wilson, uma prioridade de tramitação para os idosos em detrimento a todos os demais munícipes. Então, trago essa novidade para o município de Biguassu, essa ideia, para que a gente aplique aqui nos processos administrativos, primeiramente do Executivo Municipal, mas posteriormente pode ser adotado também dentro dessa Casa Legislativa, a prioridade na tramitação de processos administrativos, processos de diversas naturezas, desde pedidos de emissões de avará, passando por pedidos de abitse, passando também por pedidos variados no setor de PTU, enfim, todos os serviços que demandam da Prefeitura Municipal de Biguassu após a apreciação dessa Casa e com a provável aprovação e sanção do Prefeito Ramon, a gente pode ter essa novidade, até porque os idosos merecem e esperam de nós, homens públicos, atitudes como essa, para que eles tenham também, já na sua melhor idade, já no período em que tem as benesses já da idade da aposentadoria e tudo mais, ter também do município de Biguassu essa vantagem. O que me traz a tribuna hoje é isso, senhora Presidente, senhores vereadores, eu conto com o apoio dos nobres vereadores para que a gente possa tramitar esse projeto de uma forma celere, desde já solicito a Procuradoria dessa Casa, a doutora Alex, que também é um projeto que tem quatro artigos, então é muito simples de se analisar, eu peço que a gente tenha realmente pressa para que a gente possa aprovar e, posteriormente, ter a sanção do Prefeito para que comece a vigorar ainda nesse ano de 2015. Obrigado, senhores vereadores, senhora Presidente, boa noite a todos. Obrigada, vereador Douglas. Convido o vereador Wilson a fazer uso da palavra. Senhora Presidente, queridas vereadoras, queridos vereadores, município de sua presença, queridos internautas de Biguassu FM, boa noite. Senhora Presidente, eu sei que o nosso Procurador dessa Casa, com vossa excelência, faz um grande trabalho nessa legislatura, nesse período de vossa excelência, presidente, mas eu acho que nós temos uns projetos que a gente deveria priorizar. Eu sei que é um pouco meio trabalhoso analisar um projeto, até por causa do tempo e também pela quantidade, mas tem alguns que nós teríamos que priorizar. exemplo, eu entrei com um processo, um projeto de alteração da lei que deu o seu término agora para dezembro, na época, pedido inclusive do Veradonei, que era a lei de regularizações. Ele está se terminando agora, no final do ano, eu estou pedindo a prorrogação para mais de dois anos. E também uma alteração que eu acho de grande importância, de que é quando emitir o alvará da regularização, que saiu o alvará e o abites, tudo no mesmo pacote. Porque a lei, assim, que é vigente hoje, ela primeiro se sai o alvará de licença e depois começa todo o novo trabalho para sair o abites. Então eu entrei com o pedido de alteração para que é hora que saiu o alvará, e já saiu os dois, se saiu tanto o alvará de construção, da regularização também, como o abites. Foi na verdade, Adolino. Foi na verdade, Adolino. É de ser importante, a importância é a regularização com o abites, porque nada mais é que repetir toda a documentação. E todo o gasto e o custo que se tem com o engenheiro, se repete tudo, porque tudo que foi analisado, nada mais é que foi. Então seria de grande importância que o nosso procurador realmente analisasse e que encaminhasse o quanto antes, e que o executivo voltasse em prática também, que só assim vamos regularizar para mais de 50 imóveis que estão de conformidade com a lei do nosso princípio. Parabéns, vereador, pela lei de regularização. Vereador. Presidente. Sabe o número do projeto? 400 e 2013. Eu não sei o número do projeto, mas ele já está na procuradoria. Já está na procuradoria. Eu quero solicitar a Morgana, inclusive eu liberei o Alex para estar dando alguns pareceres, que a Morgana, por favor, então leve esse projeto para que ele também priorize. Obrigada, Morgana. Excelência, eu só quero deixar claro que eu não estou cobrando passar projeto sem ser lode cronológica e também não estou aqui reclamando do trabalho do nosso procurador. Você já elogiou, Amado. Eu só quero deixar assim que nós temos que algumas coisas priorizar pela importância do projeto. Também tem um projeto também que foi mandado, que já estava no Poder Executivo, já faz um ano que estava no Poder Executivo, veio para essa casa faz uma semana também. Seria um conselho que vai ser criado na FAMAB para análise e aprovação de projetos. Isso também é para priorizar e também para a rapidez da aprovação dos projetos que vai sair aqui em Biguassu. Mas falando também da nossa Fundação do Meio Ambiente e também... Senhor, vereador. Pois não. Só para dar continuidade à sua falação, referente à regularização imobiliária, esse foi um projeto de minha autoria em 2013, que até o final de dezembro deste ano. Quando eu gostaria que fosse analisado também, em um único imóvel, um único imóvel que tenha várias residências, se você quer regularizar um, você não pode ser obrigado a regularizar todas. Ou seja, tem vários imóveis no interior, até mesmo na área urbana, em que existem dez residências, você quer regularizar uma, você não consegue, senão regularizar todas. Isso seria um ponto que nós temos que analisar para essa próxima ou uma emenda nessa regularização imobiliária, nobre vereador. Muito obrigado pela parte. Eu acho também que é pertinente, vereador, porque tem muitas vezes, o pai lá construiu uma propriedade há 15, 20 anos atrás e o filho está construindo agora, tem que regularizar todas, então, é uma grande importância também. É que nem o vereador Nino falou, vai ser, para o nosso poder executivo, vai ser uma economia muito grande, porque é dois trabalhos, é retrabalho que está sendo feito, por causa da vistoria, tanto é da vigilância sanitária, tanto é do planejamento, tanto é do setor de fiscalização, eu acho que vai dar mais rapidez para a liberação. E também se fazer um mutirão, vereador Nino, pegar todos os setores pertinentes e fazer mutirão, para que realmente chama, que envolva todos os proprietários de imóveis, tanto da parte comercial, industrial, de serviços, porque nós temos hoje 30, 40% dos nossos alvarais, eles foram criados também um alvará provisório, não estão sendo renovados. E a multa, se o cara não renovar, é o dobro. E com risco de amanhã, dependendo dos casos, se é até interditado, fechado, por falta de não ter um alvará de funcionamento. Mas eu queria, que comecei a minha falação também a respeito da FAMAB e do planejamento, é referente às grandes obras que estão sendo o nosso município de Vigo Sul. Nós temos aí andamento, já vários vereadores já se pronunciaram nessa tribuna, quanto a Casam, vereador Nino, também falou na semana passada a respeito da obra que está saindo do Grupo Queires, lá na nossa comunidade, é de que se faça um acompanhamento, porque já é complicado por causa dos automóveis, dos caminhões que tramitam dentro da nossa região. Já estão destruindo, né? A Rua das Nações, Adelino Machado, a gente vê aqui no centro de Vigo Sul, essas remoções de aterros, chuva, banhado, água, a lama, a poeira. Eu acho que teria que ter um acompanhamento, realmente, daquela comissão presente. Eu acho que nós teríamos que realmente chamar o Poder Executivo para ver se existe essa comissão, ou se não, nós formalizar ela, para que faça o acompanhamento e realmente cobrar dessas empresas, porque ou é a lama ou é a poeira. E como é uma obra, que nem que nós trouxemos lá no Bom Vê, do Grupo Queires, que está trazendo o CD dele para cá, é de grande importância, sim, que venha. Mas que realmente ele respeite as pessoas com resíduos, que moram por causa da poeira, por causa do barulho, né? E tem um tratamento um pouquinho especial, como deixar como estava. Porque vão embora, destrói a rua, destrói o espacinho e assim fica. Foi, nobre vereador Henrique. Novamente, viu, nobre vereador Wilson, nós colocamos o requerimento nessa casa, há mais ou menos uns 15 dias atrás, solicitando uma audiência com o nosso Poder Legislativo, Executivo, a Casam e a empresa Elevação. Tendo em vista que, a cada local que eles estão trabalhando, eles estão deixando rastros para trás. Com muita dificuldade, os motoristas do transporte escolar, da nossa educação, chegar numa placa e ter que voltar por falta de indicação. E também, pelo processo que eles estão fazendo. Eles estão cavando, não estão cobrindo, não estão asfaltando, não estão colocando as lajotas de acordo com o deveria, porque está realmente uma bagunça. E, novamente, como eu falei na sessão de sábado, nós precisamos saber onde vai ser instalado a estação de tratamento de esgoto e os pontos de elevação. Nós sabemos que cada local, em alguns bairros, deverá acontecer pontos de elevação para poder jogar o esgoto para a estação de tratamento. É obrigado. Tem que ter um lote, um espaço que tenha que fazer, entre aspas, um poço que possa jogar o esgoto para a estação de tratamento de esgoto. Isso nós não sabemos. Você não quer um lote na sua casa? Também não quer. Eu acho que a população não quer. Então, é necessário, sim, que eles façam e nos expliquem onde vão colocar os pontos de elevação e onde serão a estação de tratamento de esgoto. Muito obrigado pela parte. Sra. Presidente, nós já tivemos esse tipo de problema também, já na época da macro-drenagem. Tive várias oportunidades. O Verdonino solicitou e a gente acompanhou ele para fazer o cantê de obra. Eu acho que todo o grande projeto... Só mais um minuto, Presidente. Que todo o grande projeto do nosso município é tipo esse agora da Casam, de saneamento básico, também como foi a macro-drenagem. Eu acho que nós temos que fazer uma lei dessa casa exigindo que mandasse uma cópia do projeto e deixasse a disponibilidade, tanto por escrito, como também online, que a gente pudesse olhar e acompanhar. Porque se nós estivéssemos aqui, Verdonino, o projeto, uma cópia do projeto, V. Exª já poderia tranquilo ali olhar e cobrar e dizer, olha, vai ser no ponto tal, no ponto tal. Eu acho que isso deveria vir a lei e assim ser proponido com todos os vereadores. Obrigado, Presidente. Obrigado, vereador Wilson. Solicito o vereador Mili, que assuma a presidência... Cunha, que assuma a presidência para fazer uso da palavra. Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, munícipes que hoje nos dão a honra da sua visita, internautas, ouvintes da Rádio Iguaçu, muito boa noite. Bem, senhoras e senhores, primeiramente eu gostaria de parabenizar todos os vereadores, bem como todos os servidores desta casa, que fizeram mais um exemplo de Câmara Itinerante, da qual a Câmara de Vereadores, através dos serviços capitaneados, fez um grande trabalho, tivemos bastantes serviços, que com certeza chamou a atenção da população, e trouxe grandes serviços relevantes para a população que frequentou o evento. Então, gostaria de parabenizar e agradecer, em nome de todos os vereadores, em nome da mesa, o êxodo do evento, com certeza, foi devido a esse grande trabalho. Gostaria também de parabenizar a atleta Vitória Maciel, atleta do atletismo biguassuense, que sagrou-se campeã nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, Biguassu que todos os anos tem tido bons resultados no esporte, embora muitas pessoas falam que Biguassu tem pouco investimento, mas não são todos os municípios de Santa Catarina, que detêm bons técnicos, igual o Fabinho, que realmente faz um trabalho interessante no município. E o esporte biguassu, embora não estejam muito na mídia, mas, com certeza, esse ano, diga-se de passagem, foi o melhor ano do handebol de Biguassu, de todos os tempos, e é conduzido por um jovem ex-atleta, que foi dada a oportunidade também a ele, há dois anos atrás, de comandar a equipe de handebol de Biguassu, e hoje ele já está entre as melhores equipes do estado de Santa Catarina. Isso bastante nos orgulha também. Haveremos de fazer muito, temos que fazer muito, mas as pessoas que estão recebendo a oportunidade estão sabendo aproveitar. O atletismo também foi o melhor resultado de todos os tempos dos joguinhos abertos em Santa Catarina. E o melhor resultado foi a vitória Maciel, que ganhou a medalha de ouro, que, inclusive, eu peço o consentimento de todos os vereadores para que a Casa Legislativa encaminhe um telegrama a esta jovem. Gostaria também de parabenizar todos os organizadores da carreata e da missa da família e da paz, realizada no domingo, uma carreata muito bonita, e uma missa muito boa, de uma energia muito boa, rezada por vários padres, e com a participação de todos os diáconos e de grande parte da população do Goiçoense. Vamos parabenizar todos os organizadores também. Gostaria também de registrar que, na semana passada, eu entrei com um requerimento solicitando informações com relação ao prédio do Centro de Convivência dos Idosos. recebi um DVD, inclusive, com fotos e com a filmagem, o nosso Centro de Convivência dos Idosos, aqui da rua, da nossa rua aqui, ele está interditado, nós somos sabedores disso, mas eu não sabia que lá tinha vários implementos, vários materiais daquele órgão, e já foi invadido, já roubaram as janelas, enfim, está sendo um local de vandalismo todas as noites, a vizinhança está apavorada, e mandaram, então, esse vídeo, e eu solicitei também ao Executivo Municipal para que a gente tenha as informações. Eu acredito que esse Centro dos Idosos vai ter que ser reconstruído, eu acho que esse foi um processo que eu acho que rende ao município de Iguaçu a reconstrução dele pela empresa construtora, haja vista que o processo já rola há muito tempo. Obrigado, Doninho? Obrigado pela parte. Eu fiz também um requerimento em 2013, solicitando, nós fizemos até um requerimento da bancada, solicitando uma informação sobre o CI. o CI que foi construído na época do Tuta ainda, o Tuta era o prefeito, e foi inaugurado, e depois teve aquela rachadura. Dentro do prazo de cinco anos, o Executivo tem por obrigação a empresa que fez a obra, e até porque está ainda dentro do prazo de licitação, estava, estava, mas só que o Executivo, o atual, passou-se do tempo, e hoje as empresas, porque ficou cinco anos e não recorreu, a coisa não estava rachada, no segundo, no sexto, seto ano, começou a dar problema já com três anos de uso. Então, tinha sim o Executivo Municipal a ter tomado as providências, e essa, essa minha, nosso questionamento, as respostas não chegam. E, entrando na justiça, se verifica-se que tem um processo contra as empreiteiras, que depois de cinco anos, claro que elas vão se defender, o Executivo custou para cobrar dessas empresas, para que não perdesse, igual uma pavimentação de rua, ter cinco anos de, de, de garantia, e essa garantia tem que ser cobrada em tempo rápido. Se não for cobrar, a empresa vai justificar, uma botou a culpa na aplica que fez, que foi feita em três etapas, em que fez o fundamento, outra em que fez o baldrame, e outra em que fez a estrutura, o estrutural, que foi a empresa ali, a estrutura dos Amijun, é ela que está questionando. Só que ele que foi a última, teria que ser cobrada. Não importa quem, não importa é passar o tempo. O importante é, quando o Executivo vê uma obra que tem ficado dentro do prazo ainda, é cobrar. Infelizmente, passou cinco anos e as empresas estão aí. E a nossa bancada não recebe a resposta. Essas são os requerimentos que a gente não consegue ter informação. Mas a gente sabe que dentro de um lado ou do outro, nós vamos sim, através do mandato de segurança, que já está sendo encaminhado, todas essas respostas que nós obtemos através de requerimentos. Obrigado pela parte, vereador. Presidente. Obrigado. O vereador viu o suco. Eu, como vereador, foi o primeiro requerimento que eu fiz em 2009, pedindo respeito dessa construção, vereador. e as empresas notificadas. Vale pela data da notificação, não da ação. Então, eu vou na nossa procuradoria me interar, porque eu já pedi isso aí uma vez. É para interar e na próxima sessão eu trago uma resposta para ver como é que está o andamento e fico até surpreso de ver a vossa excelência falar, dizer que já prescreveu o direito da prefeitura cobrar. O que eu entendo, um pouquinho que eu entendo, é de que é do dia da notificação. E ela foi notificada final de 2009, início de 2010. Teve todas as atrativas para fazer um acordo. O município não teve sucesso e foi entrado com uma ação judicial. Mas amanhã mesmo eu vou trazer uma resposta para essa casa. Obrigado. Obrigada, vereador Wilson. Eu gostaria... Essa informação que eu estou pedindo aqui, que infelizmente que está trazendo graves problemas à população e, claro, onerando os corpos públicos. Essa denúncia aqui foi feita quase que no seu... na sua inauguração, não lembro exatamente a data, pelos vereadores Ramon, Ademir e Salex. Foi a primeira denúncia, qualquer coisa está no Ministério Público também, na época, a bancada do PSDB na casa. Então, também gostaria, eu estou fazendo o Executivo, já fiz também, acredito que vamos receber. só mais 30 segundos. E gostaria de também registrar algumas cobranças que a gente tem na rua por populares, né? E pessoas que cobram com relação a notícias fantasiosas, mentirosas, que circulam na mídia. E eu quero deixar bem claro que algumas posições da gente a gente toma conforme o poder da gente. E tudo que é contra mim e que me diz respeito à minha defesa, podem ter certeza que eu estarei fazendo. Aliás, que estou fazendo. Agradeço a atenção, o carinho e, sobretudo, a confiança depositada na rua, nos meus princípios, nos meus valores e no meu caráter. Muito obrigado. Obrigada, vereador Cunha. Não havendo mais vereadores para as falações, intervalo regimental. Senhora Presidente, eu pediria Vossa Excelência pedir essa autorização do plenário que a gente desse continuidade à sessão sem o intervalo regimental. Obrigado. Coloque a apreciação do plenário e pedir do vereador Vilso para dar continuidade aos trabalhos. Reiniciando os trabalhos, passaremos as matérias a serem deliberadas na hora do dia. Projeto de lei número 40 de 2015 dispõe sobre a instituição no âmbito do município do programa municipal de descarte, coleta, armazenamento e reciclagem de óleos e gorduras, bem como a conscientização da população sobre o tema e das outras providências. O projeto está em discussão. não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contratos se manifestam. Aprovado. Projeto de lei número 41 de 2015 denomina mercado público municipal Francisco Bollinger e da outra providência. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contratos se manifestam. Aprovado. Requerimento número 97 de 2015 assunto, sessão especial de 50 anos de sacerdócio do pai de Pedro Martendal. Requerente, vereador Douglas Borba. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contratos se manifestam. Aprovado. Não havendo inscritos, não havendo mais matérias, nem inscritos nas explicações pessoais do vereador Douglas Borba. Obrigado, presidente. Apenas para solicitar a secretaria retirada do projeto de lei número 16 de 2015, haja vista ter duplicidade de um assunto com o mesmo projeto de lei de minha autoria. Obrigado. Vereador Wilson. Estive na semana passada em reunião com a comunidade de Sorocaba, já de uma solicitação enviada à empresa Biguassu, faz mais ou menos 45 dias atrás. E quanto ao... a suspensão dos horários de ônibus da Sorocaba para Tijucas. E como não se houve um acerto entre a Prefeitura e Tijucas, a comunidade com a empresa Biguassu, foi agendado para dia 20, às 9 horas da manhã, em Tijucas, uma reunião com o prefeito e a comunidade de Sorocaba, Estivo e Cadeado. Queria convidar a Vossa Excelência para participar e também queria convidar a Comissão de Transporte para que também se fizesse presença e obras, que se fizesse presente também nessa reunião, ou pelo menos um representante. que aí a gente pode tudo junto. Eu vou comunicar à empresa Biguassu amanhã e também comunicar à comunidade. Queria convidar, então, a Vossa Excelência e também a Comissão. Se pudessem todos ir, eu agradeço. Obrigado. Solicitar a Morgana e já a gente, coloque na nossa agenda essa data, esse compromisso. Não havendo mais escrito nas manifestações pessoais. Passaremos as matérias a serem deliberadas na próxima sessão. Projetos de lei nº 3, 12, 15, 42, 2015 da Legislativa, primeira votação. Projeto de lei nº 28, 2015 da Executiva, primeira votação. Projetos de resolução nº 25, 26, 2015. Agradeço a presença de todos. Convoca os nobres vereadores e vereadoras para amanhã, próxima sessão, às 18 horas. Boa noite a todos.